Artrite bolsa quente ou fria. Aquecimento e ou congelamento de uma articulação dolorida é uma maneira fácil e prática de aliviar a dor nas articulações. Embora esse tratamento possa não melhorar a condição da articulação, pode aliviar a dor e fazer com que você se sinta mais confortável. O calor pode ajudar a aliviar a rigidez muscular e articular, aquecer as articulações antes da atividade e ou aliviar um espasmo muscular. Já a terapia fria pode ajudar a reduzir a inflamação, o inchaço e a dor nas articulações. Você também pode aquecer e congelar alternadamente. Por exemplo, você pode usar a terapia de calor pela manhã para soltar uma articulação rígida e usar terapia fria para reduzir o inchaço após um exercício ou ao final do dia, após sua jornada de trabalho e atividades. Bolsa quente. Aumenta a circulação de sangue na área. Reduz a rigidez articular e espasmo muscular. O que a torna útil quando os músculos estão rígidos. Não deve ser usado nas 48 horas iniciais de uma lesão. Compressa gelada. Adormece determinada área diminuindo a dor. Reduz o inchaço e inflamação. Diminui o sangramento. Ameniza o espasmo muscular. Compressa gelada pode ser com um saco de gelo ou bolsa térmicas de plástico. Caso use bolsa plástica, proteja a pele com um pano. Aplique por 20 minutos de 4, 4H por 3 dias. Bolsa quente deve estar em torno de 37 graus durante 20 minutos 3x ao dia. Não há evidência científica que comprove esta prática. Apesar de opostas na temperatura, as compressas quente e fria têm efeitos fisiológicos em partes similares. Por exemplo, para redução de espasmo muscular as duas compressas servem. Bolsa quente não pode ser usada em lesões agudas. Compressa fria não pode ser usada em pessoas com problemas de circulação como doenças reumáticas. Alergia a frio e não deve ser usada antes das atividades físicas. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.